Saudações amigos, hoje eu vou falar para vocês uma fita de alta fusão. A fita de alta fusão, essa aqui é da Scott, 3M da Scott. É uma fita excelente, ela não tem cola, é uma borracha que ao ser esticada e enrolada por sobre ela mesmo, ela se funde em uma peça só. Aqui, essa mangueira, ela arrebentou na junta, tinha um vazamento aqui grande e eu estava no meio da estrada. Fui e enrolei, enrolei ela na mangueira, ela fundiu por cima da outra aqui, quando eu enrolei ela se fundiu, virando uma peça só, um corpo só e vedou, vedou muito bem. Inclusive a temperatura quente aqui até auxiliou. Isso aqui foi para me apenas deslocar de onde eu estava, retornar. Só que já tem uma semana que eu estou com isso aqui no carro. Mas eu já comprei a outra, outra mangueira completa para trocar essa aqui. O problema é esse. Você tem que trocar o conjunto todo. Tem que trocar o conjunto todo. Esse T que você está vendo aqui, este T, esse T. Isso não se solta, não tem como. Tem que trocar tudo. Então, furou ali, isolei para quebrar o galho, quebrar o galho e resolveu muito bem. Não fiz o teste, não estou com vontade de fazer, mas acredito que talvez até nem precisasse trocar mais esse mangueira. Mas o conjunto já é velho, pode se romper em outro local aí. E eu vou trocar. Eu comprei e vou trocar. E é isso. Dá uma macete para vocês aí estarem remendando em mangueira. Mangueira de arrefecimento do seu veículo, seja lá o que o veículo for. Esse aqui é o Palio. A fita, a fita de alta fusão. Fita de alta fusão. Por hoje é só, inscrevam-se no canal. Dê um joinha aí para poder ajudar também. Até mais.